Brasil Meu Brasil brasileiro Vou cantar-te nos meus versos Brasil verde que dá Para o mundo se admirar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil pra mim Pra mim Pra mim O Brasil que ama sua terra Sua cultura, sua natureza Sua gente Voltou Voltou para cuidar e fazer mais Muito mais para cada brasileira e brasileira Unindo cuidado e crescimento Pessoas e desenvolvimento Respeito aqui dentro e lá fora O Brasil voltou Pra fazer mais por nossa gente Brasil União e Reconstrução Legenda Adriana Zanotto